A Elenir, o Elenir, boa tarde Elenir. Boa tarde amado, tudo bem com você Elenir? Eu tô bem e você Elenir? Tudo bem, trabalhando bastante com crianças e adolescentes e tamo na luta. Elenir, você é do SEI, da escola Caminho do Futuro, é isso? Isso, eu sou a diretora do SEI Caminho do Futuro. Nós atendemos 90 crianças de risco nessa escola. O que é criança de risco, Elenir, pra mim? Me explique, por gentileza. Crianças que vêm encaminhado pela rede de proteção, que vêm pelo Conselho Tutelar, sabe? De crianças pobres, né? E daí a gente tem uma parceria com a Prefeitura, a Prefeitura paga a equipe, né? E nós, daí sobrevivemos também meio de doação, assim, mas com a ajuda da comunidade. Mas tá tudo tranquilo, a escola é muito bonita, sabe? Muito caprichosinha, bem administrada, graças a Deus. E a gente, assim, consegue ajudar as pessoas menos desfavorecidas, né? Me conte, você consegue ajudar essa mãezinha aqui, que tem a menina com a Brenda, Elenir? Eu já conversei até com a menina que ligou pra mim, né? A sua secretária aí. E a gente pode oferecer pra ela aqui uma vaga no período integral, uma bolsa integral. Moço, sério? Ela não vai precisar contribuir com nada, eu vou arrumar o uniforme, o material, tudo pra menina ficar com o outro. Só que ela fica até, nós atendemos na faixa etária de 2010, né? E em diante. Então, daí o ano que vem, pra 2016, daí a gente tem que encaminhar ela pra uma escola do município. Mas, Elenir, você já vai estar fazendo uma... vai estar ajudando tanto essa mãezinha, Elenir? É... Estou feliz de poder ajudar. É, Elenir... coloca o telefone do... 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 do C Escola Caminho do Futuro, por gentileza, gente. É... 33373... 1411... 1411... É... 1411... Coloca aqui embaixo no GC pra mim, por gentileza, pras pessoas, ó. 3373-1411... E tem o outro telefone. 3285-77-81. É isso, Elenir? Isso aí é onde mais eu fico, é. É onde mais eu estou. Tá, então qual é o melhor telefone pra gente divulgar, por gentileza? É o... o 1411. 3373-1411. É... o C e Caminho... Atendemos crianças de 2 até 5 anos e meio. Até 5 anos e meio a gente atende nessa creche. É... Elenir, eu quero agradecer você do fundo do meu coração. É... o que você está fazendo. Deus que te dê um milhão de vezes, tá bom? É... obrigado pelo... por atender o nosso pedido. É... quando você precisar de alguma coisa aí, tá? Não sei, Escola do Caminho do Futuro. Por favor, não pense duas vezes. Ligue pra gente. Tá bom? Tudo bem. Tá bom, Amado. Tá bom. Elenir, obrigado do fundo do meu coração, tá? Eu também, tá? Que eu... Eu já vi falar bastante de você, mas é a primeira vez que estou falando com você. Fico muito feliz e quero até parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você faz aí com as pessoas carentes de Curitiba. Obrigado, Elenir. Um beijo no seu coração. Obrigado. Fundo do meu coração, tá? Eu vou encaminhar ela pra nós aqui, que o que a gente puder, a gente vai ajudar. Tá ótimo. Obrigado, Elenir. A produção vai entrar em contato com você e vai encaminhar você lá.